Dani Calabresa se afundou ao descobrir a traição de Marcelo Adnet. A gente ficou em 2007, começamos a namorar em 2008. Em 2014 ele acabou com a minha vida! Adnet foi o primeiro amor da vida de Calabresa. Ela tinha 25 anos quando eles assumiram a relação. O Adnet foi o meu primeiro namorado, eu nunca tinha namorado sério. Em 2010, eles subiram ao altar. Os humoristas pareciam ter nascido um para o outro. E o casamento parecia ótimo. Até que em 2014, tudo mudou. Adnet foi flagrado aos beijos com outra mulher. As fotos se espalharam rapidamente pela internet, deixando Dani completamente exposta. O humorista se desculpou publicamente e ela acabou perdoando. Mas não foi fácil passar por cima de tudo. Passei por traição, exposição, julgamento. Eu queria tomar as decisões com o meu coração, mas parecia que eu tinha que agradar as pessoas. Umas pediam que eu me separasse, outras que eu perdoasse. Outras vinham com mentiras e pioravam tudo. Quando tudo parecia se encaixar, veio outro golpe. Em 2016, novamente Adnet surgiu com outra mulher. Calabresa resolveu dar mais uma chance. Só que a relação não era mais a mesma e em 2017, eles se separaram. Desfazer o casamento, no entanto, não foi algo simples. Sofrido pra caramba, mesmo que você saiba que você tem que separar. Além dos sentimentos, havia projetos envolvidos. A gente tinha uma relação muito legal, amorosa e uma relação no trabalho. Uma relação de amizade. É meio que um tchau pra tudo. Dani enfrentou um período de fragilidade emocional e ficou insegura em relação aos sentimentos. Depois que termina uma relação, é muito difícil você ter esperança, sabe assim, de se entregar de novo. Foi o trabalho que ajudou a resgatar a fé no amor. Em 2018, ao participar do Dança dos Famosos, a atriz se redescobriu. Eu, asmática desde os três anos, sedentária. Todo dia eu rezava pra não quebrar os dentes ao vivo no palco do Faustão. Aí eu consegui a primeira e foi um sonho. Era a sensação de montar um espetáculo novo por semana. Fiquei tão feliz, tão completa e senti capaz de coisas que nunca me senti na vida. De quebra, ela conheceu o noivo Richard Neumann. Na época, Dani ficou bastante próxima de Regiane Alves, que também estava participando do quadro. E foi através dela que Calabresa conheceu o novo amor. O Richard, ele tem um melhor amigo que estava namorando a Regiane Alves. Levou ele pra essa balada do Dança, a gente se conheceu. Logo em seguida, eles começaram a namorar. Na pandemia, o casal passou a morar junto. E agora estão noivos. Dani está vivendo intensamente esse amor. Eu sempre amei assistir filmes de comédia romântica e sonhava em encontrar um amor especial. Mas eu não imaginava que existia alguém como você. Um cara tão amoroso, coração puro, engraçado, amigo leal que sempre quer ajudar todo mundo. Eu realmente não imaginava que existia alguém tão parceiro e amoroso como você. Durmo e acordo feliz porque você está do meu lado. Obrigada por transformar minha vida. O que é show das histórias de amor de Dani Calabresa? Zapiando. Zapiando.